Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo quadrado de crochê, bem fácil de fazer, muito simples, mas fica bem delicado e muito bonito. Podemos utilizar ele para fazer diversas peças aqui no crochê, eu espero que vocês gostem, e se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like, e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós começarmos então o nosso quadradinho, vamos fazer aqui o anel mágico. Vamos fazer uma corrente. Dentro do anel mágico, fazemos ponto baixo e duas correntes, que servem aqui como um ponto alto. Dentro do mesmo lugar, nós voltamos e fazemos mais dois pontos altos. Três correntes, no mesmo espaço, nós fazemos três pontos altos no mesmo lugar. Voltamos e trabalhamos três pontos altos. Três correntes, e vamos fazer o último grupo de três pontos altos, ficando com quatro grupos de três pontos iguais. Dessa forma, agora nós vamos puxar esse fio do início. E para finalizarmos esta carreira, vamos laçar a nossa agulha. Temos aqui o ponto baixo, a primeira e a segunda corrente. Na segunda corrente, nós vamos fazer um ponto alto. E assim, nós finalizamos a primeira carreira. Dentro desse espaço, nós vamos fazer um ponto baixo, bem aqui no canto. E duas correntes. Voltamos no mesmo lugar e vamos trabalhar mais um ponto alto. Três correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos dois pontos altos. Agora, nós laçamos a nossa agulha e vamos em cima desse primeiro ponto que nós temos aqui, desses três. E trabalhamos ponto alto. Vamos no próximo ponto que nós temos e trabalhamos ponto alto. Vamos no próximo também. Dentro desse espaço de três correntes, nós vamos repetir exatamente o que fizemos aqui. Vamos fazer dois pontos altos. Três correntes. E dois pontos altos. Formando assim, o segundo canto do trabalho. Vamos agora trabalhar ponto sobre ponto em cima desses pontos altos de base. E nos cantos, vamos repetir o que fizemos aqui. Seguimos fazendo assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, nós temos o trabalho com esse desenho. E agora, para finalizar esta carreira, nós temos aqui o ponto baixo. A primeira e a segunda corrente. Na segunda corrente, pegando de trás pra frente, nós vamos puxar esse fio para trás. Fazemos aqui duas correntes. E podemos cortar esse fio. Agora, nós vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Laçamos a nossa agulha. E podemos começar a trabalhar em qualquer um dos cantos do nosso trabalho. Então, vou colocar a agulha aqui. E trabalhar ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e fazemos o segundo ponto. Trabalhamos agora três correntes. Voltamos no mesmo lugar e fazemos mais dois pontos altos. Agora, nós vamos laçar a agulha. Vamos no próximo ponto. Trabalhamos ponto alto. No próximo também. Nós fizemos dois pontos. O próximo ponto que nós temos aqui, nós vamos trabalhar ele abraçando dessa forma em relevo. Agora, nós vamos laçar a agulha duas vezes. Temos aqui esse ponto. Nós vamos descer no ponto do meio dessa primeira carreira. Abraçando ele, nós vamos trabalhar o ponto alto duplo em relevo. Dessa forma. Laçamos. Vamos agora no próximo ponto que temos aqui e trabalhamos ponto alto em relevo. Ficando assim o desenho do nosso trabalho. Agora, nós vamos no próximo ponto. Trabalhamos ponto alto normal. E no próximo também. Depois, nós vamos ajustar esses pontos deixando bem reto. Laçamos a agulha e nesse espaço nós trabalhamos o nosso leque fazendo dois pontos altos. Três correntes e dois pontos altos. Laçamos no próximo ponto. Trabalhamos ponto alto e no próximo também. O próximo ponto nós vamos trabalhar em relevo. Laçamos a nossa agulha duas vezes. Vamos descer nesse ponto aqui do meio da primeira carreira. E vamos trabalhar aqui o ponto alto duplo em relevo. O próximo ponto nós também trabalhamos em relevo. Terminamos aqui fazendo os dois últimos pontos normal. Depois, nós ajustamos os pontos. E o trabalho vai ficando assim. Dessa forma, nós vamos seguir repetindo até o final da carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. E para nós finalizarmos, nós vamos vir nesse primeiro ponto, pegando de trás para frente. Puxamos esse fio. Fazemos duas correntes. Podemos cortá-lo e esconder aqui atrás. Agora, nós vamos pegar a primeira cor que nós trabalhamos. Vamos fazer um nó. Laçar a nossa agulha. E podemos começar a trabalhar em qualquer um dos cantos da nossa peça. Vamos fazer o leque com dois pontos altos. Um, dois, três correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto. Um, dois, três correntes e dois pontos altos. Chegando no canto do trabalho, nós repetimos o leque. Trabalhamos ponto sobre ponto. Um, dois, três correntes e dois pontos altos. Nos cantos do trabalho sempre vamos repetir o leque, trabalhamos ponto sobre ponto, leque, ponto sobre ponto até o final. Chegando no final dessa linha, olhem que lindo que está ficando o desenho do nosso quadradinho. Nós vamos fechar essa linha vindo nesse primeiro ponto alto, pegando de trás pra frente, puxamos a alça para trás, fazemos aqui as duas correntes, podemos cortar esse fio, esconder lá atrás junto com esse outro, tá? Nós vamos passando aqui por entre os pontos, depois cortamos o excesso, podemos ajustar bem assim. Fica um trabalho bem delicado, muito bonito. Nós podemos fazer de uma cor só também se nós desejarmos. Podemos dar continuidade aqui nas nossas carreiras, fazendo mais carreiras, até atingir um tamanho maior, né, que nós desejarmos também. Podemos fazer de várias cores, aqui no meio nós podemos fazer de uma cor, depois vamos trocando, né, as cores. Podemos fazer mais carreiras aqui em cima, vai ficar um trabalho muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.